O programa de hoje, Marcos Clemente. Isso aí. Porra. Maravilha. Laura de Freitas, você remete a alguma coisa? Rapaz, sim. Durante minha infância, eu tenho uma tia de consideração, que ela tinha uma casa aqui em Vilas. E eu sempre vinha pra cá pra... Meu pai vinha pescar lagosta aqui em Vilas. Então a gente vinha pra cá nos domingos, ele ia mergulhar e voltava pra gente fazer lagosta. Assim, minha recordação principal daqui é a lagosta, né? Boa recordação. É, meu pai mergulhador. Então, ele vinha pra cá pegar lagosta, polvo. Só que ele falava que polvo dava muito trabalho pra poder... ele não gostava muito de comer polvo também. Então ele pegava um ou dois polvos assim, mas o negócio dele era mais... A lagosta, né? Lagosta mesmo. Que maravilha. Então, eu conheço um pouco aqui. Eu já fiz de tudo na minha vida, né? Então teve uma época que eu trabalhei na área de medicamento, de farmácia, enfim, uma loucura. e eu visitava toda essa região aqui. Sim. Até Litoral Norte. Então, Itinga, aqui em Lauro. Eu passeava por todas essas ruas aí. Ah, então você já conhece a nossa cidade. Um pedacinho, né? E Raul entrou quando em sua vida, velho? Rapaz, eu conheci o trabalho de Raul quando criança também. Eu tinha oito anos e aí meu pai, motorista de táxi, rodava o dia todo. Sim. Comprou uma fita cassete de Raul Seixas. E aí ele botava lá e tocou Maluco Beleza. Era uma coletânea chamada Maluco Beleza. E aí eu comecei a ouvir, depois eu ouvi a música Eu nascia dez mil anos atrás. E aí na cabeça de uma criança de oito, nove anos, aquela história toda do cara que nasceu há dez mil anos, como era isso? Eu ficava imaginando aquela coisa, como é que podia na realidade o cara ter visto tudo aquilo que ele viu. Dez mil anos. E aí eu conheço... Raul, com essas coisas de contar história, ele era um personagem, né? Enfim, incrível. E aí eu ouvi a música O Dia Em Que A Terra Parou. E aí começava aquela história, sempre essas coisas meio surreais e que remetiam ao universo lúdico também, né? Como é que todo mundo parou na Terra, a Terra parou e ninguém fez mais nada porque imaginava que o outro não ia fazer. Então essas coisas me intrigaram muito a conhecer mais um pouco a obra de Raul. Tinha a voz típica dele, aquela coisa de Raul e Raul. Raul era um personagem, né? Raul era um personagem que ele se reinventava a cada dia e a cada composição, a cada disco ele inventava uma história nova, né? E ele estava muito à frente do seu tempo em várias questões, em várias questões que hoje a gente vê aí. Pois é. E que ele já trazia isso no seu trabalho, né? A minha infância com a coisa do Plunk Splat Zoom, Balão Mágico, né? Na década de 80, então eu vivi isso. Verdade. E isso influenciou pro rock, né? Me influenciou pro rock porque quando eu comecei a tocar violão na adolescência, o meu repertório era basicamente Raul Seixas. E eu tocava isso assim informalmente, comecei a tocar violão e tal. Montei a minha primeira banda de rock chamada Cerberus. Cerberus era o cão de três cabeças que era guardião da porta do inferno, aquela coisa toda. Meu Deus. Eu estudava no Dorico Tavares e juntei com mais dois amigos de lá. Um estudava no meu Neo Novaes, que era o Batera. E o baixista estudava comigo no Dorico, era meu colega de sala. E eu tocava guitarra e cantava. A banda só fez um ensaio. E acabou. Mas era massa, porque assim, a gente não era... A gente tinha coisa do espírito de rock. Eu lembro que no primeiro ensaio que a gente foi fazer, porra, eu me fantasiei todo, botei uma jaquetinha. O Batera aqui... Você já foi pronto pro show, né? Pronto pro show, porra. A minha banda de rock era a realização de um sonho. E aí o Batera foi com uma faixa na cabeça, uma camisetinha, todo mundo na pegada rock and roll. A gente pegou um... Eu morava no IAPI. É. O ensaio foi em Vale dos Lagos, que era onde o baixista morava. E onde tinha um estúdio lá. É... A gente foi pro Campo Grappa, uma aventura pra fazer o ensaio. Hoje em dia, com 20 anos de música, é pra fazer o ensaio longe, assim, desse jeito. É uma coisa surreal. Você pensa, né? As loucuras que a gente faz. Depois, eu tinha um... Tem o meu compadre, né? Que é meu irmão, de coração, chamado André Guerra. Eita, porra. Segura, segura aí. Segura aí, segura ali. Vamos nessa. Vamos pros quebra-molas de Laude Freitas. Tá tudo valendo aqui. É... E aí o que acontece... Ele tinha uma banda chamada VATS. Sim. Que saiva na Cidade Baixa. E o baixista da banda saiu. Eu entrei como sub do baixista pra fazer uns shows. Caramba! Toquei no antigo Café e Cultura, de Carlinhos. Né? Que era irmão de Eli Pinto. Couveia de Raul. Que eu ia sempre assistir o show de Eli Pinto lá no Café e Cultura. Ficar louco, né? Porra, velho. Eu saia andando. Eu morava no IAPI. Não tinha ônibus do Rio Vermelho pro IAPI. E... Eu ia andando até a casa de um amigo que... Fã de Raul também. Que tinha ido curtir o show com a gente. Era uma tropa, né? Uns dez cabeças que ia pro show de Eli. E a gente saia andando até a Barra, do Rio Vermelho. E duas horas da manhã. Que história, né? É... Pra poder assistir o show de Eli. A gente dormia na Barra e no outro dia de manhã pegava o buzu e ia pro IAPI. Isso na década de 90. E tem uma cena engraçada na época do show da VATS. Que quando a gente saiu do show, eu tava meio chateado com alguma coisa. Eu com baixo nas costas aqui. Na época do festival de verão. Início do festival de verão. O festival de verão ainda no auge. E... Para um carro do meu lado. Eu tava andando na frente e a banda vinha atrás. Aí abre a janela de trás do carro. Um carro todo preto, assim, elegante. Quando eu olho pro lado, quem tava? Lulu Santos. Sério, velho? Sério. Aí ele botou uma... Pegou uma palheta, botou pra fora, assim, do carro. Putz! Tipo, me dando a palheta. Eu olhei assim. Eu meio que fiz um desdém. Puto! Porque eu tava puto com alguma porra que aconteceu. Que porra você quer, Lulu? Comigo. E aí, daqui a pouco vem a galera toda da banda atrás na janela. E aquela guria com Lulu Santos. Lulu Santos. Pô, bom trabalho pra vocês aí. Se divirtam e tal. Porra. Porra. Mas, enfim. O cara é um ícone da música brasileira. Pois é, velho. Histórias aí da juventude, do rock'n'roll, além dessas coisas. E você, até hoje, mantém Raul, claro, né, velho? Você tem um projeto de tocar. Pois é, rapaz. Tem essa coisa de tocar Raul. Foi uma coisa muito natural. Porque eu, como fã de Raul, comecei a tocar violão. Eu frequentava o cemitério pra tocar com a turma. Certo? Porque assim, tem as datas emblemáticas de Raul, que é o aniversário de vida. Que é 28 de junho, aniversário de nascimento dele. No dia 28 de junho, canceriano. Eu sou do dia 30 de junho, né? Então, quase ele colaria o porra. Também é um canceriano. Chato com uma porra como um bom canceriano. Mas, enfim. E aí, eu sempre ia reunir com a turma dos Raul Seixistas, lá, pra tocar Raul. No aniversário de morte de Raul, 21 de agosto, também. Inclusive, em Salvador, dia 28 de junho, foi instituído o Dia Municipal do Rock. Precisa ser mais comemorado, né? Salvador é uma cidade que não comemora essa data. Mas existe uma lei que instituiu o 28 de junho como o Dia Municipal do Rock. E a gente sempre, com a banda Arapuca, a gente sempre tentou fazer esses eventos marcantes nessa data. Tanto 21 de agosto, quanto 28 de junho. Mas aí, o que acontece? Eu tocava violão e sabia o repertório de Raul todo. E depois do segundo grau, depois do Cerberus e tudo, essa coisa toda, eu fui fazer cursinho. E, algumas vezes, eu deixava de ficar na aula de cursinho pra poder ficar tocando violão. Com a turma e tomando um vinho, uma coisa assim. É... E tinha um... Existia, na época, uma banda chamada Lugacy. Que era a banda mais conhecida de tributo a Raul que tinha aqui na cidade. Né? Tinha a Brit Sésima, tinha outros. Mas a Lugacy era mais emblemática. E um dia eu recebi a ligação de Tedão. Que é a batera da Lugacy. Era, na época, eu falando... Marco, quem me deu o telefone foi fulano. Porque eu toco na banda Lugacy e a gente tá pensando de um guitarrista. Eu sei que você tocou o repertório de Raul. E aí, você encara? Eu falei... Pô, claro. Vamos fazer o ensaio. Era em Peri Peri. No estúdio de Deja. Que era o cantor da banda. Ele tinha um estúdio em casa e a gente ensaiava lá. E vai eu. Tedão tinha uma gráfica que ficava na... Na época, era ali no centro da cidade, perto do Relógio São Pedro, ali numa ruazinha atrás. Depois, ele foi... Existia o Clube do Rock, que era ali onde ele tinha a gráfica. Né? Ele tinha a gráfica ali e tinha o Clube do Rock também, que era fundado lá. Foi bem na época que ele tava saindo. Ele era presidente do Clube do Rock, mas tava saindo do Clube do Rock. Ele que fundou o Palco do Rock, inclusive. Que bacana. E aí, ele tava saindo do Clube do Rock. E tava... Isso foi 2000, mais ou menos. 2000, 2001, se eu não me engano. E aí, como ele e eu, todo arrumado já, com uma performance já de figurino de Rock'n'Roll. Fui lá encontrar ele, aí esperei ele lá na gráfica. A gente já com uma guitarrinha embaixo do braço. A gente tinha estudado o repertório de Raul todo na guitarra. A gente pega um ônibus, vai pra Peri Peri de ônibus. Chega lá, ensaio já com o repertório todo na mão de Raul e pronto. Aí passei alguns anos aí tocando com a Lugace. Boa. Com Deja, Tedão, Tedinho. Aí a gente teve algumas formações. Aí depois a gente sai da Lugace, Tedão. Aí nessa época eu saí da Lugace. Tedão saiu da Lugace, eu saí junto com ele. Seu Deja ainda ficou um pouco com a Lugace. Hoje tá mais parado, né? E a gente fundou a banda Arapuca. Sucesso. E aí eu virei frontman da Arapuca. Chamei meu compadre André, que cantava na Vats. Ele tava sem banda, a Vats já tinha acabado também. Pra cantar comigo na Arapuca. A gente tinha um monte de amigos. Tinha sax, tinha percussão. Era uma farra, né? Todo mundo fã de Raul. Porque André, meu compadre, também era muito fã de Raul. Então a gente era meio que irmão. Andava junto e os dois fãs de Raul. Então tem aquela brincadeira toda que a gente só tocando o repertório de Raul. Fazia as farras tudo com o repertório de Raul. Enfim. Conhecia tudo. E aí montamos Arapuca. Fizemos a estreia da banda no dia 30 de abril de 2004. Num espaço que tinha ali na Carlos Gomes, que era o clube de engenharia. E durou quanto tempo? Arapuca. Arapuca tá até hoje. É? Até hoje. Então fizemos aí 15 anos já. Que lindo, velho. Em abril a gente faz aniversário de novo, né? E vocês estão sempre juntos? Então, a banda foi se desmontando aos poucos. Tem até um mito que a gente criou. Porque assim, tem uma música do Raul que se chama Rock do Diabo. Que toda vez que eu tocava essa música no show, saia um membro da banda. Uma semana depois saia um membro da banda. E quando foi se desfazendo, a gente teve muitas formações. Com a banda Arapuca, eu tive a oportunidade de conhecer Valdir Serrão, Big Bang. Que foi parceiro e amigo de Raul. Eu comecei a entender um pouco mais de produção cultural. Porque eu comecei a fazer projetos pra apresentar pra prefeitura. Pra apresentar pro governo. Pra tentar viabilizar as tocadas da Arapuca. Principalmente nos dias que marcavam a obra de Raul. Junto com Tedão. Tedão tinha gráfica. Então a gente já tinha coisa do material que ele facilitava. E a gente ia lá tentar vender na prefeitura. Conseguir fazer um show. A gente fez show no Dique do Tororó. Carnaval. A gente fez desde 2005 que a gente toca no Carnaval. Foi no Carnaval que eu conheci Big Bang. Valdir Serrão. Tocando. A gente fez um trio. Tributo a Raul. Que saiu do circuito Barra Rondina. Chamamos o Big Bang. Colocamos ele lá. Big Bang. Tinha uma rádio. Eu conheci ele. Bora em Mussurunga, né? Então. Ele morou em vários lugares. Quando eu conheci ele tava em Mussurunga. Na época que eu conheci ele, ele morava em Estela. Ele tinha uma rádio em Estela. Depois ele mudou pra Cidade Baixa. Ele mudou algumas vezes de rádio. Não era uma rádio clandestina. Eu tô ligado. É. A gente foi, tocou na rádio. A Natal ficava atrás dele o tempo todo. Peixe a peixe. É, rapaz. É um figura incrível. Inclusive ele partiu. Ele foi já pro outro plano encontrar a Raul. O último show dele foi com a Arapuca. No Pelourinho. Um tributo a Raul. E eu fazia questão, nesse dia, a TV Aratu foi lá entrevistar a gente. Ele tava bem debilitado, já velhinho. Ele morava num abrigo. Ele foi muito maluco, né? Big Bang. É. Já teve a Bahia nas mãos dele. Foi. Tinha o show do Big Bang que ele revelou vários artistas. Foi. Isso de auditório, né? É. Era o Raul Gil da época, né? Era o nosso Silvio Santos. Era o Silvio Santos. Era a época que revelava todos os talentos. É. A maioria dos artistas baianos passaram pelo show dele. Inclusive o próprio Raul passou. Se eu não me engano, não sei se foi no show do Big Bang que Gilberto Gil era o acordeonista da banda base. Que bacana. Era um desses shows, desses programas. Se eu não me engano, era o show do Big Bang ou era algum outro. E aí foi quando o Raul tocou e Gil acompanhou ele também, enfim. Legal. E aí a última apresentação, a coisa da TV Aratu, ela foi lá fazer entrevista. Eu fui lá no camarim, chamei o Big Bang, fiz questão dele estar comigo ali nesse momento, dando um depoimento, né? Mas que o nosso tempo tá já indo embora, velho. Pô, vamos falar aí. Você que manda aí, velho. Porque se for deixando eu vou contando história com você. Você continua com o projeto Toca Raul, né? Continuo com o projeto Toca Raul e em paralelo eu tenho o meu trabalho autoral também, que a gente vem desenvolvendo. assim, a partir desse trabalho de Raul eu conheci muitos artistas. Os Panteras, Eladio, o Wilson Aragão, que é meu amigo, meu parceiro musical, meu amigo, assim, forte. E quem quiser conhecer o seu trabalho? Marcos Clement nas redes sociais, né? Marcos.Clement. Clement, sem a letra E no final, Clement. Agora vamos tocar uma música aqui. Rapaz, você que manda. Pra você que tá com a banda, você quer que aquele músico seu saia? Ele vai tocar uma música agora aqui. Ah, que expulsa a música, vá. Ah, que expulsa a música? Rock do Diabo, velho. Boa, Rock do Diabo. Essa é foda. É? Você me fala, vá. É. Me deu um copo vivo pra encher a minha pança. Três quilos de rock, cada um quer que a disparança, Diabo. Só que é o seguinte, tem dois diabos, né? O Diabo tá dentro de todos nós. Todos nós tem um pouquinho do Diabo e também da Divindade. Isso aí. Aí basta a gente saber quem é que a gente alimenta pra poder fortalecer. Mas a questão do Diabo não é só o Diabo da Igreja Católica. O Diabo é o espírito de rebeldia. O espírito da gente não aceitar as coisas que são impostas pra gente, né? Da gente ter esse sentimento de liberdade de poder pensar e fazer o que a gente quer. E assim, velho, a gente encerra o nosso. Pô, queria ficar mais tempo, cara. Tem coisa ainda pra te falar pra caramba. Vai ter o próximo. A gente tá... Vai ter o próximo. Vamos fazer umas edições aí. Vai ter o próximo. Tamo aí. Manda um abraço pra galera aí. Maravilha. Valeu, Lauro de Freitas. Tamo aí. Tamo junto. A gente já tocou aqui uns shows no teatro, aqui no Cine Teatro. Enfim. Tamo aí. Redes sociais marcos.clement. Daqui a pouco eu vou estar lançando meu disco in natura nas plataformas todas. Vamos nessa. Isso aí, meu povo. Até o próximo programa. Isso aí. Obrigado. Valeu, Márcio. Querido amigo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.